Felipão Azé de Águia É isso aí, rapaziada Mais uma viagem aí Partiu Tuyutaba Campeonatinho lá, valendo uma grana Vamos lá, né? Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Isso aí, ó Chegamos, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Salve, 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 skitboard Bora Bora E aí? Apaixonado Bora Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.